Hello, kids! How are you? I'm your teacher, Gael. E aí, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para a nossa sexta classe de língua inglesa, tá? Esse conteúdo você pode usar para homeschooling, para o Enem, para prestar provas, tá? Ou apenas como curiosidade, né? Querer aprender o idioma, tá? Novamente, vocês que estão aprendendo, se vocês pronunciarem alguma coisa errada, não tem problema, tá? Vocês estão aprendendo, tá? Beleza. Então, vamos lá. A aula de hoje, vou trazer vocabulário e algumas análises morfológicas, tá? Eu vou ensinar vocês a pronunciar alguns legumes, tá? Vegetais. E vocês têm que ter a mente aberta, ter a seguinte consciência de que legumes é tudo que é raiz, grãos, cereais, saladas, tubérculos, tá? E frutos é tudo que tem a estrutura de um ovário, ou seja, tem o endocárpio, o mericárpio, como a botânica fala, como a biologia fala, tá? Então, como eu já falei em outras aulas, por exemplo, a berinjela que vocês comem é fruto, a abóbora que vocês comem é fruto, o que mais? O tomate é um fruto, o chuchu é um fruto e assim por diante, tá? Então vai ser muito comum nessa aula de hoje vocês verem amendoim como legumes, porque é um cereal, é um grão. gengibre, que é um condimento, porque é uma raiz, é um legumes, tá? Então, prestem atenção na aula, tá? Tenham mente aberta, eu vou desconstruir tudo que nós aprendemos errado, tá legal? Presta atenção nas palavras, tá? Novamente, na pronúncia, tá? E é isso. Bom, vamos lá. Começando aqui. Nossa sexta classe, tá? Nossa sexta aula, beleza? Vamos lá. Today is class of vocabulary and dictionary. Right, kids? Então, hoje, today is, hoje é class, aula, né? Class of the vocabulary, vocabulário and dictionary, dicionário, tá legal? Eu vou usar o dicionário Michaelis, mas vocês podem usar qualquer um, podem usar outros, tá? Para acompanhar essa aula, beleza? Vamos lá. E aqui vamos para as nossas primeiras palavras, nossos primeiros vocabulários. As aulas de vocabulário, tá? São aulas de semântica. Nós estamos estudando o significado das palavras, tá? Beleza? Então, vamos lá. A minha esquerda temos o inglês, English. E a minha direita temos o português, Portuguese. Right, kids? Então, prestem atenção na pronúncia, tá? Eu vou repetir algumas vezes apenas, tá? Aí vocês acompanham a pronúncia, tá? Vamos lá. Soi. 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 Soja. Tá? Desse jeito. Soi. Tá? Bean. Feijão. Bean. Feijão. Tá? Quem gosta de comédia, assiste Mr. Bean, tá? O nome dele é feijão, tá? Então, Mr. Bean e feijão. Bean. Tá? Onion. Onion. Cebola. Onion. Tá? Garlic. Garlic. Alho. Garlic. Alho. Tá? Vai ter palavras que o A vai ter som de A, vai ter palavras que o A vai ter som de EI, a mesma coisa o I. Vai ter palavras que vai ter som de I, vai ter palavras que vai ter som de I, tá? Depende. Então, atenção às pronúncias, tá? Tá? E o que que eu ia falar pra vocês, então? O... O... É que tinha me fugido da cabeça, né? Nosso estudo aqui está baseado na botânica, tá? Que é a ciência que estuda o reino vegetal. E na biologia, que é a ciência que estuda os seres vivos, tá? Em gastronomia, eles entendem que fruta é tudo que é doce e legumes seria o que não é doce, o que não faz sentido, tá? A gastronomia não é uma arte, não é uma ciência, ela é uma arte, né? E a arte não é ciência, a arte é relativa de região a região, de povo a povo. E são questões culturais, é senso comum, tá? E aqui nós somos baseados na ciência. Então, na ciência, né? A ciência fala que fruto é tudo aquela parte da planta que representa o ovário da planta, ou seja, que tem as estruturas de um fruto, né? Raízes, saladas, grãos são legumes, tá? Vegetables, tá? Beleza? Tudo que estamos vendo aqui são legumes, tá? Então, aqui, aqui, ó, escreve com i, mas é som de ou, tá? Lentol, lentol, não é lentil, não, é lentol, lentol, tá? Ok? Continuando aqui, temos agora a beterraba, certo? E aqui, ó, a pronúncia é um pouquinho ruim de falar, tá? Os dois e aqui vão puxar pro i e o o vai puxar, os dois o, né? Vão puxar como se fosse um u. Então, é um o puxando pro u. Beterraba, 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 tá? Se você não conseguir ouvir direito, dá uma pausa pra prestar atenção, ó. Beterraba, tá? Cenoura, carrot, 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 cenoura, tá? Aqui o rabanete, tá? Tem muita gente que não conhece o que é rabanete. Isso aqui é um rabanete, tá? Rabanete também é tranquilo, viu? Então, ah, o que mais? Não, acho que daqui era só isso que eu ia falar. Então, radish, radish, radish. Não é radiche, não. Radish, radish, tá? O CH, o SH aqui é como se fosse um X. Radish, tá? E lembra que em inglês, o R nós temos que pronunciar dessa forma. Ra, ra, ra. Se você falar ra, você tá falando som de H. Ra, ra, tá? Que nós não temos muito costume no português. Milho, corn. Corn, né? Corn de popcorn, que é pipoca, né? Corn, milho, tá? Milho, ok? Lettuce, lettuce, lettuce. Alface, tá? Os dois T aqui, nós vamos falar como se fosse um R. Muito rápido. Veja como eu estou falando. Lettuce. Lettuce. Não é letuce. Se você falar letuce, tá errado. É lettuce. Lettuce, tá? Temos o aspargo, tá? Não é tão comum assim. No Brasil tem, mas não é tão comum, né? Mas o pessoal de falar inglês, geralmente come bastante aspargo, tá? Então, aspargo é aspargos, 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 aspargos. Como se fosse um A mais fechado. Aspargos, tá? Batata, que todo mundo conhece aqui, tá? Legumes, né? Potato, potato. O O, em inglês, tem esse som de O. Potato, tá? Potato, tá legal? E temos aqui a alcachofra, tá? Poucas pessoas também conhecem aqui, né? Mas aí, ó. Alcachofra, tá? Parece uma flor, mas é legumes, tá? E a sua pronúncia é Artichoke. 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 Tá? Batata doce, tá? Palavra composta, substantivo composto, como eu já expliquei em outras aulas. Inglês é a mesma coisa, é um substantivo composto, tá? Sweet potato. Sweet potato. Sweet potato, tá? O W, em inglês, muitas vezes vai ter o som de U, tá? Sweet potato, tá? Aqui é fácil, tá? Mandioca. Manioc. Manioc. Mandioca. Manioc. Ervilha, tá? Ervilha é bem simples, tá? A ervilha é um grão também e também é um legume. Ah, pessoal, vocês que estão fazendo a aula aqui, deixa eu já falar uma observação. Todo vegetal é um legumes, mas nem todo legumes é vegetal, tá? Tenham isso em mente, tá? Então, como é o caso aqui, né? Isso aqui não é um vegetal, mas é um legumes, porque é grãos, tá? A ervilha é pi, pi, né? Pi. Temos aqui o cogumelo, tá? O cogumelo, tá? Que em inglês nós chamamos de mushroom. Mushroom, né? Mushroom. Ele é um fungo, tá? Ele é do reino funge. E não é o botânico que estuda o cogumelo. Quem estuda o cogumelo é o micologista. O micologista é o responsável por estudar o reino funge. Ele estuda gogumelos, fungos, né? E, claro, o biólogo também, tá? E o cogumelo também é um legume, está mesmo sendo do reino funge. Tá legal? Beleza? Ouviflor, palavra composta em inglês também. Cauliflower. 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 Ouviflor. Cauliflower. Tá? Brócolis. 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 Tá? Tem muitas palavras em inglês que são parecidas com o português, tá? Algumas, né? Assim, a pronúncia e tal. Amendoim. Tá? Amendoim tem uma pronúncia, uma palavra parecida com ervilha, né? Ervilha é pi. Amendoim é pinut. Pinut. Nut seria de semente, nossa. Pi, né? Traduzido como ervilha, mas no caso aqui é amendoim. Pinut. Amendoim. Tá? O amendoim, como eu falei pra vocês, ele é um grão e por isso ele é um legumes. Mas essa casca aqui do amendoim, ele é considerado um fruto seco, tá? Beleza, João? Então, tenha a mente aberta na hora de estudar isso aqui. Ah, vamos lá. Continuando. Repolho é cabex. 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 Em inglês, a maioria das palavras, se vocês prestarem atenção no som, já que o inglês é um idioma sonoro, né? O final das palavras é mais fraco. Cabex. Nós não ouvimos muito o final da palavra, tá? Mas o meio ou o começo. Cabex. Espinafre. O inglês tem algumas palavras que sofreram influência do italiano, tá? Então, vai ter algumas pronúncias em inglês que é semelhante ao italiano. Como é o caso do CH. O CH em italiano tem som de K ou Q. Aqui é a mesma coisa. Espinac. Espinac. Som de K. Q. Espinac. Não é espinaxe. Não. Espinac. Espinac. Então, em inglês, quando vocês verem o CH, vai ter som de Q, tá? Isso é influência do italiano, tá? Já que o italiano é uma língua mais antiga que o inglês. Vamos lá. Aí temos o grão de bico, palavra composta. Também é uma palavra composta em inglês, tá? A diferença é que eles não usam o traço. Beleza? Então, como é semelhante ao italiano algumas pronúncias, o CH vai... Aqui, neste caso, vamos pronunciar como se fosse um X junto com T. Então, é T com X junto. Chiquipi. 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 Tá? Grão de bico. Chiquipi. Arroz, tá? Bem comum também, tá? Perdão, tá? Minha voz às vezes falha. Bom, vamos lá. Arroz é rice. 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 Beleza? Rúcula, em inglês, é arúgula. 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 Tá? Rúcula. Palmito. Em muitos idiomas, a palavra palmito é traduzida como coração de palma. O inglês não é diferente. Aqui no English, palmito é traduzido como palm heart. Palm heart. Coração de palma, né? Coração de palma. Palm heart. Tá? Tem pessoas que pronunciam essa palavra errada, né? Fala hurt. Não é hurt. Heart. Heart. Palm heart. Tá? Palm heart. Palmito. Tá? É como se nós não pronunciássemos esse E. Esse E vai ficar com som semelhante a A. Tá? Tá? Acontece com o italiano, né? É chamado de coração de palma também. Tá? Temos alfafa, que basicamente é igual ao português. O que vai diferenciar aqui é que tem um L, né? E a pronúncia que vai ficar com esse L. Basicamente é isso. Alfalfa. 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 É só isso. Alfalfa. Alfalfa. Em inglês, eles preferem fazer o som de F com PH, né? Quem é mais antigo deve lembrar que farmácia, um tempo atrás, o pessoal mais antigo tinha farmácia escrita com PH, porque o PH tem som de F, né? Mas o inglês usa o PH, né? Pra fazer o som de F. Mas, no caso desta palavra aqui, que é uma exceção, né? Tem as suas exceções. Eles usam o F mesmo, tá? Beleza? E temos a acelga. Esta palavra, este legumes, né? Este vegetal aqui. Atenção. Vamos falar com o som de T com X junto. E esse D aqui, basicamente, é imperceptível. Então, chard. Chard. Basicamente, não ouvimos o D, tá? É como se não falássemos o D. É mínimo o som dele. Chard. Tá? Kiabo, tá? Que, na verdade, é um fruto, tá? Eu coloquei aqui por mania, tá? Mas ele é um fruto, ele não é um legumes. Em inglês, ele é traduzido como okra. Okra. O O, em inglês, é O. Tá? Então, okra. Okra. Tá? Não é ócra. Okra. Tá? Ele é um fruto por quê? Porque ele tem a estrutura de um fruto. Se vocês perguntarem pra um biólogo, um botânico, ou até mesmo pesquisarem, né? Em livros sobre botânica, biologia, ou na internet mesmo. O quiabo é um fruto, tá? Ele tem todas as estruturas de um fruto, tá? Como eu falei, pra ser fruto não precisa ser doce. Pode ser azedo, picante, amargo. Pode ser de outras formas. Tá? Temos aqui a cebolinha, tá? A cebolinha também é bem simples a pronúncia. Vamos colocar o som de T com X aqui na frente também. Tá? Para pronunciar. E o final sempre fica mais fraco, imperceptível, tá? Então, aqui, neste caso, não vai ser som de I, mas de I. Chive. Chive. Não é chive nem tive. É chive. Chive. Tá? E temos a salsa. A salsa, ela é mais considerada um condimento, né? Mas ela é um legumes também, tá? Por ser vegetal, tá? Mas ela é mais um condimento, né? Então, parsley. Parsley. Parsley, tá? Alguns idiomas traduzem couve. Eu não sei explicar o motivo, mas deve ser pelo fato de ser de uma espécie próxima, parente, talvez, de vegetais, né? Alguns idiomas traduzem couve como repolho verde, como é o caso do inglês, né? Green, de verde, cabbage, repolho, né? Então, repolho verde. Green, cabbage, couve, tá? Deve ser por causa da espécie, tá? Não vou saber falar, até porque eu não sou botânico nem biólogo, né? Então, vamos lá. Pinhão, tá? Se vocês olharem aqui, ó. Eles usam a palavra pine. De pinhão, de pinheiro. Nut. Pine nut. Pine nut. Nut seria semente, né? Pine nut. Pinhão. Tá? O nabo, a pronúncia, basicamente, é o que tá escrito aqui, tá? Não tem muito segredo, não, tá? E vocês prestem atenção na pronúncia, porque o inglês, ele já deixa escancarado o que é sílaba na hora de pronunciar. Por ser sonoro, né? Bom, acho que é isso. Então, aqui, o i, ele vai puxar pro a, mas é um i. Turn up. Turn up. Turn up. É um i puxando pro a, tá? O que mais? Celery. Celery. Pra aipo, salsão, tá? Celery. Tá? Yang tem esse nome curioso, né? Quem faz ioga, né? Quem gosta de meditação, né? Faz ioga. Tem os mantras, né? E os mantras nós falamos, né? Han, yang, né? O nome também é bem parecido, né? Yam. Yummy. Yum. Yummy, tá? E temos o gengibre, tá? Pra fechar aqui os legumes, beleza? Gengibre, tá? Que é uma raiz, por isso é um legumes, tá? Então, gengibre é ginger. Ginger. Tá? Bem simples. E agora podemos fazer a nossa análise morfológica, tá? Eu coloquei três palavras, tá? Vocês vão pegar todos os vocabulários que nós vimos aqui anteriormente. Todos eles são substantivos, são nouns. Nouns é substantivo, ó. Nouns. Não é name, é nouns. Nouns, substantivo, tá? Já tô colocando algumas palavras em inglês pra vocês se acostumando, tá? Como eu coloquei aqui, ó. Letters. Letters. Letras. Sounds. Sons, tá? Nouns, substantivo, tá? Então, veja. Peguem as palavras e façam a análise. E vamos fazer isso com o dicionário também, com as palavras de lá, tá? Então, vamos lá. Mushroom. Mushroom, tá? O mushroom. Eu anotei aqui de vermelho os dígrafos ou as letras que, as juntadas, emitem um único som, tá? Então, veja. Mushroom. Mushroom, tá? Então, aqui é um discílabo, são duas sílabas, tá? Mushroom. E o CH faz um único som, um som como se fosse meio de X. E os dois O fazem um único som puxando pro U, tá? Mushroom. Então, um discílabo, duas sílabas. Em inglês não tem muito esse conceito de masculino e feminino. Em alguns casos tem, né? Mas, de maneira geral, o artigo responsável, né? Por dizer se é masculino e feminino, geralmente é neutro, tá? Que é o D ou D, como vocês falam, tá? O D ou D, que é o D, né? O T-H-E. Ele é neutro, né? Vamos lá. Noun, substantivo. O mushroom é um substantivo comum, concreto. Comum por causa da sua estrutura. Concreto, por ser palpável, né? Você consegue pegar, é material. E simples, tá? Por mais que pareça que ele tenha dois núcleos, tá? Mas aqui ele é simples, tá? Em alguns casos vão ser compostos, tá? Vai ter palavra, por exemplo, que vai ter esse room, porque room significa quarto, tá? E mushy é outra palavra. Então, assim, vai ter alguns casos que é composto, vai ter casos que é simples. Neste caso, né? É simples. Mas vai ter casos que é composto, tá? Em inglês vai ter várias palavras compostas. O que mais? Então, aqui temos oito grafemas. Grafemas são letters, letras, né? E temos os seis sons, fonemas, sounds, porque o CH faz um único som e os dois O também faz um único som. Ok. Então, aqui temos consoante, vogal, consoante, 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 vogal, vogal, consoante. Beleza. Temos agora o sweet potato. Sweet potato. Sweet é uma palavra só, significa doce. O açucarado. Potato, outra palavra. Palavra composta. Então, por isso, composto. É um polissílabo, tem quatro sílabas. É neutro, tá? Também. E é um substantivo, nouns, comum, concreto, também. Tem onze letras, grafemas, letters e dez fonemas, sounds, tá? Porque esses dois E fazem um único som. Então, é consoante, consoante, vogal, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Tá. Beleza. O C para consoante e V para vogal. E temos o espinac. Spinac, tá? O espinac se separa assim, veja. Sp-i-na-c. Tá? Então, de sílabo também, duas sílabas e é neutro, tá? E também é um noun, um substantivo, comum, concreto e simples. Tem sete grafemas, letras, letters e seis fonemas, sounds. Porque o CH faz um único som. Como o SH que faz um só. É o consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, consoante. Beleza. Até o final do curso, subentende-se que vocês vão saber fazer tudo isso que eu faço e um pouco mais. O pessoal que estuda inglês, geralmente, não estuda sílabas. Então, até mesmo para os professores, como é o meu caso, para nós é mais difícil, tá? Analisar sílaba, o que é som, o que não é. Porque nós não estudamos. Vá para um curso de inglês. Dificilmente vocês vão estudar sílaba. Vocês vão estudar o vocabulário, como escreve, pronuncia, como que usa. Mas sílaba é muito difícil. Até os próprios falantes do inglês têm dificuldade nisso. Quando que é simples, quando que é composto, quando que separa sílaba. É muito difícil. As crianças que falam inglês têm muita dificuldade de saber quando é uma sílaba ou outra. E é a mesma coisa os professores. Nós mesmos. Eu tive vários professores que não sabiam. Eu perguntava questões de sílaba e eu não sabia. Eu mesmo. Pode ser que uma hora ou outra eu erre alguma coisa aqui, sem querer. Então, assim, é muito difícil você saber sílaba, tá? Você prestar atenção nos sons. Então, você tem que ter mente aberta e acompanhando o dicionário. Por isso que eu uso. O dicionário de inglês, ele ensina a separar sílaba. A pronunciar, tá? Então, eu uso o dicionário de michaeles porque assim eu sei tanto ler como pronunciar, tá? Beleza? Mesmo que nós estudamos, é bom praticar o dicionário, tá? Ok? Let's go to use the dictionary. Tá? Essa palavrinha, ó. Pra quem tem curiosidade, você pode falar como de ou de. Um caso ou outro, você vai falar com som de D. Mas é de ou de, tá? Dictionary, tá? Ready, kids? Estão prontos para o dicionário? Eu vou pegar o dicionário com vocês, até porque eu não lembro todas as palavras de cabeça. São muitas palavras. Mesmo que o inglês seja uma língua pobre, tem muita palavra que eu não lembro, tá? Então, eu vou pegar com vocês e a gente vai usar o dicionário. Então, se tiver alguma coisa errada, é responsabilidade do dicionário. Estou usando o dicionário michaeles, tá? E o dicionário ensina a separar a sílaba e a pronunciar. Então, vamos lá. Estou usando a letra B agora, tá? Na aula passada, vimos a letra A ou A e hoje é a letra B, tá? Seguindo aqui o alfabeto. Começando aqui, tá? Como eu separei todas as palavras aqui que não tiverem nada escrito na frente, são substantivos. Nouns. O que tiver parênteses, eu escrevi o que que é. No caso, adjetivo, né? Aqui temos basicamente adjetivos, né? E substantivos, tá? Beleza? Vai demorar muito pra chegarmos em verbo ainda. Então, baby significa bebê. Ou ainda caçula, né? Pode ser tratamento afetuoso. Quando você usar de forma... Como uma figura de linguagem, né? Chamar alguém de baby. Por isso que tem pessoas que chamam... Canta algumas músicas e fala baby, baby. Você tá sendo afetuoso com alguém. Não é que você tá chamando alguém de bebê. Mas você está sendo afetuoso, tá? Por isso que tem muita música que fala baby, tá? E não no sentido de bebê, mas no sentido de gostar de alguém, tá? É usado principalmente com moças, mulheres, tá? Mas pode ser usado com rapazes, tá? Se você gosta de um rapaz, você pode usar também. E também pra significar filhote de animal, tá? Babysitter, tá? Babysitter, tá? Não é com S, tá? Babysitter, tá? Nós temos o costume de falar babysitter, né? Não é bebê e irmã. É babysitter. Não é sister. É sitter, tá? O pessoal fala babysitter. Não, é babysitter. Não sister. Sister é irmã. Aqui é babysitter, tá? É o termo correto, tá? Se vocês pegarem o dicionário, vocês vão ver que tá correto desta forma. E babysitter é babá, pessoa que cuida do bebê durante a ausência dos pais. Os brasileiros, como tem costume de botar o inglês nas coisas, e ainda fala errado, né? Aí fica falando dessas formas aqui e fica acostumado e começa a falar assim, né? Mas é babysitter e não babysister, tá? O que mais? Temos aqui o bachelor, bachelor. Aqui não é som de Q, aqui é T mesmo, tá com X. Bachelor. Bachelor é solteiro ou bacharel. O back, tá? Ele tem um monte de significado, tá? Um monte mesmo, assim. Eu vou tentar resumir aqui. O back, como substantivo, ele pode ser costas, parte de trás, lombo de animais, espinha dorsal, parte traseira, encosto da cadeira, zagueiro. Como verbo transitivo, ele pode ser mover, se ajudar, auxiliar, para trás, endossar, apoiar. Como adjetivo, ele pode ser posterior, traseiro. Ele também pode ser recuar, retroceder. Como adverbo, que é um modificador de um verbo, ele pode ser para trás, atrás e assim por diante. Ok? Backbone. Backbone. Backbone é coluna vertebral. Ou ainda, suporte principal, determinação, firmeza de caráter. Tá? Backbreaking. Backbreaking, tá? Uma dica. Como o inglês também tem influência do italiano, o NH nosso é o NG deles. Então, quando vocês verem o NG, é som de NH. Breaking. O pessoal, os brasileiros têm maneira de falar o som do G. O G não tem som aqui, tá, gente? O G tá junto com o N. Então, é som de NH. Breaking. E não breaking, né? Tem umas pessoas que não sabem falar inglês e ficam falando breaking. Não, é backbreaking, tá? E ele é um adjetivo, um qualificador. Significa árduo ou exaustivo, tá? Temos o backdoor. Pessoal de TI, de informática, sabe o que que é, né? Eu sou um TI também, então eu mexo com essas coisas, né? Então, backdoor, tá? Nós chamamos de porta dos fundos ou clandestino, tá? Ok? No TI usa muito isso, porta dos fundos, né? Temos aqui, backfire. 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 Que pode ser tiro pela culatra. Ou ainda, se ele for um verbo, pode ser o efeito contrário ao indesejado, tá? Background. Também usamos em TI, análise de desenvolvimento de sistemas, é... Segundo plano, acontecimento que explica fatos posteriores, conhecimento, fundo musical, tá? Background de um sistema, por exemplo, né? Nós temos aqui o backlash. Backlash. Significa revolta ou reação. Backlash. Backlog. Backlog é acúmulo. É trabalho, tá? Acúmulo de trabalho. Backpack. Mochila. Backpack é mochila. Onde eu estou aqui? Backstage. Backstage. Ele pode ser um adjetivo, tá? Ou um adverbo também. Ele pode ser bastidores ou nos bastidores, né? Um advérbio de lugar, tá? Backup. Backup pode ser ajuda, assistência, cópia de segurança, cópia de reserva. Como verbo, pode ser dar suporte, apoiar, fazer cópia, reserva, tá? Backwards. Backwards. É um adjetivo, um qualificador? Também pode ser um adverbo. Ele é para trás, em ordem inversa. De mal a pior, retrógrado. De desenvolvimento retardado. Para trás, de costas para frente, para o começo, ao início. Bacon. Imagino que vocês sabem o que são, né? O toicinho, né? O bacon, né? Bad. Seria algo ruim. Malvado. Perverso. Mal. Interior. Background Processing. Background Processing. Processamento secundário, tá? Podemos usar isso em TI também. Processamento secundário. Backseat. 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 O E com A, geralmente, tem som de I, tá? Backseat. Assento traseiro. Ou ainda, posição de inferioridade. Passageiro que diz. É, posição de inferioridade, tá? Tá certo. Bom, e aqui nós terminamos a nossa aula de inglês, tá? Eu espero ter contribuído com vocês. Thank you. Goodbye, kids. Né? Esse é o nosso obrigado em inglês, tá? E peço a vocês para usar o dicionário. Pesquisar. Se vocês gostarem, dá um like, tá? E é isso, tá? O estudo pega o dicionário, tá? Como eu falei, algumas palavras eu tive que olhar no dicionário porque eu também não sei. Então eu olhei no dicionário. Eu só vou ensinar aquilo que eu sei, beleza? O que eu não sei a gente olha no dicionário, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. E aí E aí E aí